O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, baixou dois editais para a seleção de professores que irão atuar no programa Mulheres Mil Bolsa Formação IFMA, que é oferecido na modalidade Formação Inicial Continuada, contemplando Caxias e cidades da região. O curso tem como público-alvo as mulheres que encontram-se em vulnerabilidade social. Elas devem fazer as suas inscrições. Não há um processo seletivo com prova, esse processo seletivo é uma investigação social. Atualmente, nós estamos com vagas abertas, selecionando os professores que atuarão nessas turmas. Dentre essas vagas, nós temos 23 vagas para professores internos. São professores que têm vínculo com o IFMA em quaisquer campo do Estado. São 23 vagas. Além disso, nós temos 94 vagas para professores externos. São docentes ou profissionais de educação que não têm vínculo institucional com o IFMA. O IFMA está selecionando professores internamente e externamente. Para os internos, são 23 vagas. Já para os externos, 94 vagas. Um dos editais vai selecionar somente professores vinculados aos campos do IFMA, onde serão oferecidas 23 vagas. As inscrições vão até o dia 30 de setembro, pelo site caxias.ifma.edu.br. Já o segundo edital é para o público externo, sem vínculo com o IFMA, onde serão oferecidas 94 vagas. Para este edital, as inscrições vão até o dia 9 de outubro. E também podem ser feitas pelo site caxias.ifma.edu.br. Você que está em casa pode acessar a página do IFMA Campos Caxias. Dentre essas vagas, o pagamento é feito através de uma bolsa formação, no valor de R$ 50,00 a hora-aula. Então, você que for selecionada uma disciplina de 60 horas, aí você vai ter um valor como bolsa de R$ 3.000,00. Então, é um valor muito atrativo. O processo seletivo é a avaliação de currículo. Tem um espelho de pontuação no edital. Os candidatos podem consultar esse espelho de pontuação e preparar o seu currículo, porque você vai ter lá vendo todo o processo avaliativo, aquilo que vai ser contabilizado como ponto no processo de seleção. Lembrando que, dentre os requisitos exigidos para concorrer às vagas, os candidatos devem ter graduação na área do componente curricular e experiência mínima de um ano no magistério, ensino básico, técnico ou superior. Os candidatos vão passar por uma avaliação de título e, nos dois editais, há vagas para cotas raciais, pessoas com deficiência e também indígena.